Ae rapaziada, quem quiser tá colando o Spotify pra escutar todas as faixas aqui do canal Pra dar aquela fortalecida, tá ligado? Clica aí no primeiro link na descrição que você vai tá sendo redirecionado, beleza? Tamo junto! Pega a fita então! Yeah, wow! Yeah, yeah, wow! É tipo assim assim, eu sempre chame de One Boy, The King of my love E eles querem meu poder da glória, eu tô sempre no cor, a fota alta é o meu rol Ganhar o dobro é meu fó, mas na rua, eu sou da Londres, e esse é meu meu sobrenome E não aguento esse trem, na pista sem freio, sempre voando alto, eu salto no tempo Tô sujando as mãos, mas te alivia do peso, agora é meu momento, é rico, eu era desde o sexto Hoje elas me procuram, tipo procurando o Nemo, mas eu tô na água fria, então mina dá um tempo Charuto com pano e whisky veneno, reunião de negócio, acho a cara mesmo Um poucozinho inteiro, emmano o meu conceito, se eu não digere o meu pensamento Dinheiro pra mim, não vale mais ou menos, dinheiro pra mim só vale meu tempo Meu terno tá caro, meu tempo é raro, querem fazer parte do meu novidade Me chame de One Boy, The King of my love E eles querem meu poder da glória, eu tô sempre no cor, a fota alta é o meu rol Ganhar o dobro é meu fó, mas na rua, eu sou da Londres, e esse é meu sobrenome Sinto que chegou o meu momento, que eu só tô sendo eu mesmo Pra farmacast e o talento, os seus manos tão lento É melhor feitar, por essa glória não veio durar Hoje com a memória, então vamo brindar Mas cara, champanhe, nós vamos estourar Marrendo de cara, fechado, trocado, no pão, chave, vale o saco É uma que ouço pra sempre lembrado Tem história na gang, John Shop, mãe pra mim Me chame de One Boy, The King of my love E eles querem meu poder da glória, eu tô sempre no cor, a fota alta é o meu rol Ganhar o dobro é meu fó, mas na rua, eu sou da Londres, e esse é meu sobrenome Yeah, 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 uau Yeah, yeah, uau Eu sou da postponed Legenda por Sônia Ruberti